A região tem 47 mil casos de covid confirmados, 40 mil pessoas recuperadas e, infelizmente, 1.280 mortes. E como medida de prevenção à doença, a Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos amplia a quantidade de ônibus nas linhas que circulam pela cidade. A decisão do TJ é de segunda-feira e é também uma negativa a um recurso do município a uma liminar obtida pelo Ministério Público. A administração garante que começou a cumprir a determinação já na última sexta-feira. Vamos ver. No fim de setembro, uma liminar que acatou um pedido do Ministério Público obrigou a administração municipal a aumentar em 20% o número de partidas em 11 das 94 linhas do transporte público da cidade nos horários de pico. A Prefeitura recorreu dessa liminar, mas teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve o aumento de 20% nas linhas indicadas nas faixas de horário das 5 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. Na decisão, o relator Marcos Pimentel Tamássia alega que apesar de estudos técnicos apresentados pela Prefeitura apontarem que houve uma redução de 50% no volume de passageiros, enquanto a frota foi reduzida em apenas 28%, os dados estatísticos não podem se sobrepor à realidade enfrentada pelos usuários que em determinadas linhas e horários sofrem com o excesso de pessoas dentro dos ônibus. E em Taubaté, a ABC Transportes diz que demitiu por meio de PDV pelo menos 80 trabalhadores. O prazo do plano, que começou a valer em julho, termina hoje e até o fim do dia a empresa que faz o transporte público de Taubaté deve divulgar uma nota completa e a gente vai dar todos os detalhes no Bande Cidade, segunda edição. E começa daqui a pouco, à 1h30 da tarde, a série de sabatinas realizadas pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Serão quatro dias de debates com os 11 candidatos à Prefeitura da cidade. Porém, devido à pandemia, o acesso ao local será limitado, mas você pode acompanhar as sabatinas pelas redes sociais da ACI. Os candidatos que participam da sabatina hoje são Agliberto Chagas do Novo, Luiz Carlos Oliveira do PTC e Felício Ramute do PSDB. E agora, eleições na Bande. Desde a semana passada, o Bande Cidade, segunda edição, promove entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Nesta segunda-feira, foi a vez do economista, professor universitário e candidato pelo PCdoB, João Bosco. Vamos ver um trecho. Nós pretendemos, ao longo dos nossos quatro anos de mandato, criar 9 mil novas vagas de trabalho. E vamos criar 5 mil logo nos primeiros 12 meses, no primeiro ano da nossa gestão. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar incentivos e benefícios fiscais para que as empresas, as indústrias, venham a se instalar em São José. Vamos estimular a implantação de condomínios industriais nas diferentes regiões da cidade. E vamos, a Prefeitura também, fazer concurso público, especialmente na área da saúde e da educação. E vamos, todos os benefícios que a gente oferecer para os industriais já instalados, novos que vêm para a cidade, nós vamos estender esses benefícios para as empresas locais. Em contrapartida, nós vamos exigir que essas empresas todas dêem prioridade para a contratação de homens e mulheres, chefes de família e também que eles estabeleçam cotas social, racial e de gênero e contratem jovens. Hoje o entrevistado será o professor Agliberto, que disputa a Prefeitura de São José dos Campos pelo Novo. O Ban de Cidade, segunda edição, começa às 10 para 7 da noite. Ao vivo, imagens de São José dos Campos. Termômetros hoje alcançam 36 graus. Sol forte e sem previsão de chuva. A tecnologia é o assunto do próximo bloco. Voltamos já já com o Ban de Cidade.